O programa Acredita oferece crédito para empreendedores formais e informais. É voltado principalmente para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único, trabalhadores por conta própria, camponeses, MEI, que são os microempreendedores individuais, e micro e pequenas empresas. A Ana Cláudia tem loja de bolsas e malas. Ela já conseguiu o crédito e afirma que as condições de pagamento são ótimas. Num banco normal, você paga uns 8% ao mês. O Acredita é 6% ao ano e tem a oscilação do IPCA. Mas mesmo com essa oscilação, você paga muito menos do que um crédito normal no banco. Então vale muito a pena. No lançamento do programa, o presidente Lula afirmou que é importante estimular o empreendedorismo porque parte da sociedade não quer ser trabalhador formal, empregado numa empresa com carteira assinada. O que nós estamos fazendo aqui é apenas confirmando a ideia de que é preciso fazer com que o dinheiro circule. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de pouco. O dinheiro está circulando na mão de muitos, porque é íntimo que falha a economia funcionária. É íntimo que falha, por isso que eu digo, muito dinheiro na mão de poucos significa o mesmo empobrecimento desse país. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa que nós vimos aqui do depoimento das pessoas que estão fazendo o seu crédito para o empreendedorismo. Significa que todo mundo tem oportunidade. O ministro do empreendedorismo, Márcio França, afirmou que até mesmo quem recebe Bolsa Família pode acessar o crédito sem perder o benefício. O mais importante de tudo é esse olhar para os empreendedores. 25 milhões de empreendedores no Brasil, uma das maiores taxas do mundo de empreendimento, com pessoas que não são empresários. Eles próprios, muitas vezes, trabalham nos seus negócios, levam seus familiares para trabalhar nos seus negócios, abrem as suas portas. Portanto, são trabalhadores que muitas vezes ficam no limite da renda de um Bolsa Família. Pessoas que faturam 50 mil reais por mês, na verdade, o líquido disso dá menos de 4 mil reais. Dois terços são mulheres. Muitas confessam que agora, com o Acredita, tem a oportunidade de poder trabalhar, porque cuidavam de crianças, de idosos, etc. E podem trabalhar em casa. Então, aqui a gente ouviu várias dessas histórias. E o que ele tem de novo? Crédito sempre teve. Mas eu quero aqui dizer, é mais do que empréstimo. O Acredita é mais do que a operação de crédito. O Acredita é um projeto de vida. No Brasil, existem 25 milhões de empreendedores, entre informais e formais. Muitos por vontade própria e outros por necessidade. O objetivo do programa Acredita é fornecer linhas de crédito que antes não existiam. A questão do crédito é outra coisa que vai colocar mais um tijolinho no nosso PIB potencial. Ao invés de nós crescendo três, nós vamos botar mais um pouquinho. Porque o crédito, como a educação, como a infraestrutura, é o caminho de emancipação das pessoas. As pessoas precisam de crédito barato, porque ele é o caminho da emancipação. Uma pessoa que é inovadora e nasce pobre, como é que ela vai fazer com a criatividade dela? É, talvez, um programa histórico que aqui se fortalece. Crédito, desde o Cade Único, passando pela agricultura familiar, Paulo Teixeira. E, ministro Márcio França, o MEI, microempreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa. Até 4,8 milhões de receita brutana. Depois, crédito com garantia. Fundo garantidor importantíssimo. Depois, crédito assistido através do SEBRAE.